De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Personagem enigmático da música brasileira, o cantor e compositor Geraldo Vandré festejou seus 88 anos de vida recentemente. Autor de canções como Aruanda, Disparada e Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores, abandonou os palcos e renunciou à carreira. Em 2010, Vandré ressurgiu numa entrevista exibida por um canal de TV pago, negou que tenha sido torturado e repudiou o rótulo de autor de músicas de protesto. Na época, falou o seguinte, abre aspas, eu não faço canção de protesto, eu faço, fazia música brasileira, canções brasileiras. Foi o que disse à época. Sobre essa questão e para falar do impacto e da importância de Geraldo Vandré na cultura popular brasileira e para as canções brasileiras, nós conversamos agora com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da RBA, Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Vitor Nuzzi, prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Cosmo. Prazer é meu estar aqui novamente. Um abraço para você, para a Ana Rosa. Vamos falar aí, para não dizer que não falemos das flores, vamos falar do Vandré, né? Muito bem, Vitor. Vamos falar do Vandré. Vitor, 88 anos completados recentemente. O Geraldo Vandré, que tem um histórico aí da cultura brasileira, com músicas, músicas importantes, cantadas ao longo de décadas, mas que, ao tempo também, colecionou umas certas problemáticas no sentido de não reconhecer o que era aquilo e de reconhecer, ao mesmo tempo, que não foi aquilo que muitos brasileiros dizem que foi um artista importante na sua época, como canções importantes de protesto à época da ditadura militar. Você é um estudioso, você conhece bem a história do Geraldo Vandré. Vamos começar por parte, Vitor, falar da importância dele nesses 88 anos de vida para a música popular brasileira. Então, Cosmo, para começar, assim, antes só uma pequena retificação, o Vandré ainda não chegou aos 88. Ele deu uma entrevista recentemente para um jornal aqui de grande porte, da mídia comercial, que já adiantou a idade dele um pouco em alguns meses, né? Ele vai completar 88 anos no dia 12 de setembro, daqui a três meses, praticamente. E eu jurava que ele já tinha completado 88 anos de vida. É, porque saiu, né? A entrevista saiu com a cidade, inclusive, né? Faz essa indicação, exato. Ele está para fazer 88, está bem de saúde, né? Eu pude vê-lo num evento aqui recente em São Paulo, que ele foi homenageado. Agora, a importância do Vandré para a música é total, né, Cosmo? Infelizmente, eu acho que o Vandré ficou mais conhecido por causa de algumas lendas que circularam em torno do nome dele, da história da suposta tortura que não aconteceu, da suposta prisão que também não aconteceu, e por todos os mistérios que rondam a história do Vandré, né? Então, ele acabou sendo mais lembrado por causa disso do que, como você lembrou, pelas canções, né? E ele teve um papel muito importante lá no período, no curto período de carreira dele, que foi de mais ou menos de 1964 até 1968, né? Foram poucos anos, né? Mas foram poucos e importantes anos em que ele apresentou algumas dezenas de músicas, não só apenas duas, como algumas pessoas acham, né? Ele tem várias músicas, algumas muito bonitas, e mais coisas, né? Ele fez trilha sonora do filme Aora e Veja, Augusto Matraga, que acabou entrando, que acaba de ganhar uma versão restaurada, e uma dessas músicas acabou sendo inserida no filme Bacurau, um filme recente também, fez muita pesquisa no campo da viola, da música popular, da música que hoje se chama sertaneja, né? Então, ele foi um pesquisador de música também. Então, a importância dele, apesar do desaparecimento como artista, é fundamental, o Vandré é um artista fundamental para a história da música brasileira. Antes de entrar em outras repercussões sobre o Vandré, eu queria retomar, você falou desse período artístico dele, foi um período ali dos festivais, né? Principalmente, onde ele participou de vários, inclusive, ali mesmo já tem várias repercussões polêmicas que a gente pode falar, mas eu queria falar, inclusive, desta qualidade de criação do Vandré, que é uma coisa que você fala, o livro que você faz sobre ele, a biografia não autorizada, que você faz, que ele chama a canção, a canção interrompida, e aí trata um pouco dessa curta carreira dele, né? De alguns anos só como produção de música, porque, inclusive, depois ele é exilado, vai para o Chile, depois vai para a Europa, mas tem algumas canções e que a gente não pode deixar de linkar com outras canções que foram feitas à época também em toda a América Latina, né? Até porque ele já, em algumas entrevistas, mencionou que tem um pouco a influência de cantores e cantoras latino-americanas, como, acredito eu, Violeta Parra, Vitor Rara, que se mescam um pouco ali, ali primeira, então, questões que se parecem. Por exemplo, eu ia te perguntar sobre A Arueira, que é uma canção que fez parte de um dos festivais, foi apresentada no festival, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, dessa produção dele e dessa produção desconhecida, que tem muito a ver com a vida sertaneja que ele conhecia da Paraíba e tinha toda essa questão da vida ali da região dele. Então, Ana Rosa, por exemplo, o Vandré participou, né? Como você falou daquela época, dos festivais e foi um dos principais nomes, né? Às vezes ele não é lembrado por causa disso, mas em 66 ele ganhou dois festivais, né? Ele ganhou o festival da Excélsior com Port Standard, que é uma música que ele compôs com o Fernando Lona, que já faleceu, e ganhou o festival da Record de 66 também, com disparada dele e do Théo de Barros, que morreu recentemente, inclusive. Disparada, inclusive, foi um empate meio arranjado ali, porque, pela decisão dos jurados, a música vencedora daquele festival da Record tinha sido a banda do Chico Buarque. Mas o próprio Chico, isso ele confirmou para mim também, disse que não receberia o prêmio se ele ganhasse sozinho. Ele até falou para mim, eu achava disparada melhor que a banda, quer dizer, melhor que a própria música dele, e continuo achando até hoje. E, de fato, a banda, acho que está aquém da produção futura do Chico, né? Não é uma música ruim, mas acho que está longe de ser das melhores do Chico. E disparada talvez tenha sido um grande momento de criação do Vandré, com essa composição com o Théo de Barros, que fez a melodia. E depois, lá no outro festival, eles vão se reencontrar em 68, eles, Vandré e Chico, Vandré com a música mais famosa dele, para não dizer que não falei de flores, ou caminhando, e o Chico com o Sabiá, que é uma parceria dele com o Tom Jobim. Até o Tom Jobim apostou que a música dele não ia ganhar, e perdeu a aposta, ganhou o festival e perdeu a aposta. E teve toda aquela vaia no Maracanãzinho, porque o público queria que a música do Vandré fosse a vencedora, né? E acabou ficando em segundo lugar, já no Festival Internacional da Canção, da Rede Globo. E foi a música também que desencadeou todo um processo de perseguição a ele, lembrando que a gente já estava ali em setembro de 68, que já era um ano que já tínhamos tido a morte do Edson Luiz, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. E aí essa música do Vandré, que fala explicitamente de militares, foi um estupim também para algumas pessoas, inclusive foi um dos gatilhos do AI-5 que viria a ele três meses depois. E isso fez com que o Vandré se escondesse, inclusive na casa da viúva, do Guimarães Rosa, depois saísse do Brasil no começo de 69. Então, e muito dessa obra do Vandré, a própria disparada, né? A própria disparada é uma moda de viola, né? Uma letra enorme e que a letra original era maior ainda. Tem muito do que o Vandré já vinha fazendo naquele período, né? Alguns dos discos dele, alguns dos discos dele trazem moda de viola, coisas que ele ouvia também na Paraíba, né? Os Vaqueiros, os Cantadores de Feira, teve um disco que ele fez homenagem ao Luiz Gonzaga, inclusive, ele canta Asa Branca. Então, o Vandré sempre esteve muito ligado nas coisas da terra, né? E apesar de ser um cantor, filho da Bossa Nova, como tantos daquele período, né? Ele também começou ouvindo Bossa Nova, fazendo parceria com Carlos Lira, canções românticas, né? Só que, ao contrário de grande parte, ou diferente de grande parte daqueles compositores, ele marcou sua obra também por um conteúdo social bastante forte, né? E acho que por isso que ele ficou marcado, a meu ver, erradamente, como cantor de protesto, né? Ele não era um cantor, um militante, se trata da música, vamos dizer assim, como, por exemplo, o Victor Rara era, era ligado a partido. O Vandré nunca foi ligado a grupo político nenhum, mas o engajamento dele, o conteúdo social, está nas músicas dele. Isso, sim, é bastante perceptível desde o começo, né? Quando ele, por exemplo, uma das primeiras músicas dele, se chama Canção Nordestina, foi meio um choque para a época, né? Porque ele era um cantor de Bossa Nova, mas essa música falava de um outro universo, de um universo de pobreza, de miséria, né? Que já marca um pouco a mudança de rumos do Vandré em relação aos seus amigos de Bossa Nova. É que, para quem ouviu, para não dizer que não falei das flores, é inimaginável não achar que o Geraldo Vandré não cantasse música de protesto. A música ficou muito marcante por toda a época vivida, na época da ditadura militar, da violência contra ativistas políticos, enfim. Mas, Vitor, vamos falar um pouco agora deste livro, escrito por você, a biografia não autorizada, que te levou a escrever. A gente sabe que você gosta muito de música, é um estudioso de música. Traz aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual quem vai dar um spoiler deste livro. A época, Cosmo, acabou saindo na época dos 80 anos do Vandré e muito por causa disso que a gente está falando. Eu acho... Me incomodava um pouco o Vandré sempre ser lembrado pelas mesmas coisas, né? E essa entrevista recente, inclusive, que saiu, não foge dessa armadilha, né? Quer dizer, ele é visto ali como recluso, cantor de protesto, maluco, são as coisas que costumam falar a respeito dele. E o que é mais importante, o que realmente conta, que é a obra, acaba ficando em segundo plano. Então, foi por isso que eu escrevi esse livro, né? Contra a vontade dele, como você lembrou. Ele reclamou um pouco, inclusive, pessoalmente comigo e tal. mas achava importante marcar a obra do Vandré para a música brasileira, né? Em vez de ficar com as lendas, acho que eu ressaltei, até falo um pouco de coisas pessoais no livro, mas eu acho mais importante, sempre achei mais importante, como qualquer artista, né? A obra dele, né? O que ele deixou, mesmo não gravando mais, mesmo não cantando mais, ele deixou uma obra que realmente é o que importa, né? É a gente ouvir as músicas que ele deixou para a gente ouvir. Agora, você cita Caminhando, claro que Caminhando vai ser sempre lembrada pelo momento político do país, né? É uma música muito explícita, né? Agora, acaba causando um outro equívoco em relação a ele. Tem gente que acha que o Vandré virou de lado ou coisa parecida, né? Mas ele nunca foi um antimilitarista. Nas entrevistas que ele dava, até na época, ele deixava isso bem claro. Ele era contra os militares, ele era contra a ditadura, né? Ou contra os militares que estavam à frente da ditadura, né? Tanto que depois ele volta para o Brasil e acaba fazendo amizade com muitos desses militares e por isso causou uma certa estranheza, né? Porque ele fez letra para a Força Aérea, música que fala da marinha, passou a frequentar o Campo de Marte, que é um lugar aqui, bastante conhecido em São Paulo. Ele queria ser piloto de avião, inclusive tentou tirar, brevê de piloto. Então, essas coisas que causam certa estranheza e fazem com que muita gente acredite que o Vandré mudou de lado. Mas acho que ele sempre teve o lado dele, que é o lado da obra. Isso está bastante explícito, né? É claro que o comportamento dele, às vezes, arrediu, né? Dá margem para várias interpretações sobre o que aconteceu com ele. E aproveitando esse momento que você falou, há muitos mitos que são criados sobre a figura dele, sobre todo o processo que gira em torno dele. Eu queria falar sobre o filme que foi lançado recentemente, no último dia 25. Eu vou ler o nome, que é cumprido o nome do filme, que é O Processo de Metamorfose de Geraldo V. Cura, Trauma, Silêncio e Silenciamento da Obra Viva de G. Vandré. Inclusive, nesse documentário, tem um trecho de uma entrevista sobre o seu livro que você fez na cultura. E é uma tentativa de retomar essa trajetória do Vandré. Há momentos, há diversas entrevistas nesse documentário do próprio Vandré falando de toda a sua história agora, já mais recentemente, inclusive, dessa questão também dele ter escolhido deixar de produzir música. E aí, eu queria saber se você viu o documentário, se você acredita que ele ajuda ou não ajuda, se ele, de alguma forma, impacta nessa visão que as pessoas têm sobre a obra e sobre o próprio Vandré. Eu vi um pedaço só, mas eu acho que, sim, às vezes isso alimenta mais... É que também o Vandré ajuda a alimentar um pouco esse tipo de polêmica, por não aparecer muito. Inclusive, mas eu queria falar de um outro filme também, já que você falou desse filme. Praticamente, no mesmo dia, um pouco antes, foi reexibida uma cópia restaurada do filme A Hora e Vez de Augusto Matraga. E, aliás, o Vandré faz questão de lembrar que A Hora e Vez de Augusto Matraga. Ele fica bravo se alguém coloca A Vez no título. E ele participou, ele foi homenageado nesse dia, aqui em São Paulo, no Cine Biju. E até falou uma coisa interessante ali, que, ao contrário da maioria dos filmes, as cenas foram feitas depois da música pronta. Normalmente, o compositor faz a música depois de ver a cena. No caso do Matraga, foi o contrário. Ele fez a música antes e a cena foi filmada depois. É um dos melhores filmes brasileiros, na minha opinião. É um filme de 1965, do Roberto Santos. E ele esteve, assim como a viúva do Roberto Santos, participou dessa homenagem. Eu acho que o documentário eu não vi inteiro, então eu não posso opinar totalmente. Mas o próprio documentário, a entrevista que saiu recentemente, acabam apostando mais na história do mito, o Vandré, que dá margem, claro, sempre vai dar margem para todo tipo de interpretação sobre o que aconteceu com ele, o que fizeram com ele. Eu acho que a coisa da tortura, que nunca aconteceu, pelo menos a tortura do ponto de vista físico, até porque ele saiu do Brasil antes que o prendessem. Eu acho até que se ele ficasse aqui, de fato, seria preso, como o Caetano e o Gil foram. Agora, quando voltou, foi interrogado. Sim, aí sim, muita gente queria pôr as mãos no Vandré. E acho que o período que ele passou fora do Brasil, como você lembrou, primeiro no Chile, depois na França, em outros países, foi um período bastante difícil, porque, como ele sempre lembrou, sempre gostou de lembrar, ele foi, inclusive, perder o emprego público que ele tinha, com base no AI-5, e ele fala isso, porque qual foi o crime que ele cometeu? O crime dele foi compor uma música, que causou todo aquele rebuliço na época. Então, muita gente ficou indignada, principalmente no setor militar, por causa daqueles versos famosos. Agora, o Vandré continua... Você falou das músicas da América Latina, ele fez, inclusive, uma música que acho muito bonita, no Chile, até lançou um compacto, uma música chamada Desacordonar, que é uma experiência que ele teve ali, de conhecer locais de reforma agrária no Chile, ainda do Salvador Allende. Então, a música fala um pouco sobre isso. E ele esteve em contato com muitos músicos chilenos na época, chegou a gravar ali, mas também teve que sair do Chile, porque ele não tinha licença para se apresentar profissionalmente, foi para a França, e lá gravou o seu último disco, inclusive, chama Das Terras de Bem Virar, um disco que agora, por sinal, está completando 50 anos, porque ele foi lançado no Brasil em 1973. É o último canto do Vandré antes de sua canção interrompida, porque depois disso, ele fez algumas apresentações eventuais no Paraguai, do lado, na fronteira com o Brasil, mas ele dizia que não se apresentaria no Brasil enquanto não votasse o Estado de Direito, e até que em 2018, ele fez três apresentações, duas em João Pessoa, na terra dele, onde ele nasceu, e uma em Sorocaba, aqui no interior paulista. E, provavelmente, essa apresentação de Sorocaba foi a última da carreira dele, porque agora, aos quase 88 anos, ele continua compondo, até onde eu sei, tem muitas músicas com peças para piano, que ele passou a estudar também, mas dificilmente a gente vai vê-lo num palco novamente. Acho que ele está agora, como ele falou na entrevista, ele tem uma vida normal, vamos dizer assim, ficou viúvo recentemente, e, então, acho que hoje ele certamente sabe da importância que ele tem para a música brasileira, das coisas que ele fez, e tomara que as pessoas também conheçam mais essas obras do Vandré, que às vezes são esquecidas, a gente fica... Vocês falaram de Aruê e Aruanda, que são duas músicas muito bonitas, mas tem, a gente pode citar aqui, eu recentemente estava fazendo um levantamento, até para atualizar, o Prancioneiro do Vandré, ele tem mais de 70 músicas, apesar de nem todas terem sido gravadas, então é uma obra até considerável, fora as inéditas que ele tem também, aí que talvez a gente nunca vá ficar sabendo, então é uma obra até que respeitável. Ô, Vitor, em um desses encontros teus com ele, ele chegou a mencionar o porquê que ficou tanto tempo fora dos palcos, né? Falou lá do final da década, depois agora em 2018, é isso, né? Fez os últimos shows no palco, porquê que se afastou tanto dos palcos, se tem alguma mágoa de algum artista, de algum compositor brasileiro, chegou a comentar isso contigo? Não, comigo assim, a gente nunca teve muita conversa sobre isso, né, Cosmo, ele até reclamou, como eu falei, do fato da biografia ter sido lançada, né? Ela saiu justamente no período em que o Supremo estava julgando uma ação ali sobre as biografias, né? E as biografias ganharam, né? Biografias não autorizadas, hoje você não precisa de autorizar, a rigor já não precisava, mas o Supremo confirmou isso, você não precisa de uma autorização para publicar uma biografia, claro que você responde pelo que você colocou lá, né? Se você colocou alguma coisa que não é verdade, você está sujeito a um processo, a coisa parecida, mas as biografias não podem mais ser proibidas, como eram, né? Agora, o Vandré Flau também ele fala sobre isso, né? Ele, quando ele voltou, ele ainda tentou se apresentar, mas houve um certo acordo, assim, entre aspas, para que ele pudesse voltar, ele não poderia cantar, não poderia se apresentar, não poderia gravar, e ele tentou, inclusive, participar de programa de televisão, assim que ele voltou, o programa não foi ao ar, então, o Vandré, por um período, ele foi meio escondido da nossa memória coletiva, assim, era como se ele não existisse, né? No festival de 67, que ele participa, tem até um documentário famoso, Uma Noite em 67, os autores disseram que eles encontraram todas as músicas daquele festival, menos a do Vandré, então, você também, na famosa apresentação do Maracanãzinho, que ele canta caminhando, não existe vídeo disso, só existe áudio, então, são coisas que desapareceram, então, eu acredito, né? É difícil a gente imaginar, eu acredito que isso também tenha desanimado o Vandré, assim como o país que ele encontrou, acho que era muito diferente do que ele deixou em 68, só voltou em 73, ainda num período muito pesado de ditadura, então, eu acredito que essas coisas tenham desanimado o Vandré de se apresentar novamente, seja do ponto de vista da criação, da indústria de massa, que ele sempre foi crítico em relação a isso, então, acho que são muitos fatores, e a gente pode especular vários, pelo menos a gente teve esse gostinho de vê-lo algumas vezes ainda em 2018, e cantando bem, inclusive, com a voz conservada, apesar de fumar tanto, até hoje, até os quase 88, ele continua fumando, mas conservou a voz, conservou o talento e o carisma, apesar de todas as histórias que, às vezes, ele mesmo ajudou a alimentar de alguma maneira. O fato é que ele tem uma contribuição para o cancioneiro nacional, ficou aí marcado numa história social, política do nosso país, não só em música, mas agora em poesia também, porque ele também escreve poesias, o Vitor está aí mostrando, acho que alguns LPs, ah, os LPs, os LPs do André. Esse é o primeiro LPs do André, em 1964, justo nesse ano. Maravilha. É certo, então. Ele faz poemas também, como você lembrou também, continua escrevendo poemas, ele recitou nesses shows também, fez até poema para a cidade. Lá na Paraíba, junto com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, ele recitou vários poemas. Sim, e quando tem um show da João Baez, aqui em São Paulo, ele foi chamado ao palco pela João Baez e recitou um poema chamado Soberana, em homenagem à cidade de São Paulo. Perfeito. Conversamos com o Vitor Nuzzi, que é repórter da Rede Brasil Atual e autor da biografia de Geraldo Vandré, que chama Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida, para quem... Eu não sei se ainda tem para venda, né, Vitor? Mas eu acho que para formatos digitais, eu vi quando eu estava pesquisando, para formatos digitais tem Kindle e tal. Eu achei. Tem, tem sim. Tem no físico também. Está ótimo, então. A gente agradece muito a sua participação conosco aqui hoje, Vitor. Obrigado, Ana. Foi um prazer mais uma vez. Um abraço para vocês. Abraço. Abraço, até a próxima. Beijo. 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 Beijo.